Fala galerinha seja bem-vindo ao meu canal no YouTube X-Zero Games galera Vamos continuar um grande jogo o Encharted 4 Então galera se você está como eu aí Quero logo esse jogo, quer ter esse jogo rápido Nossa parceria lá, não se esqueça galera FR Games fica no centro de São Paulo Rua Santa Efigênia número 92, loja 49 Noção todo em São Paulo Então vamos lá galerinha Deixa eu olhar o diário Beleza, eu tenho o nome de dois deles Acho que ainda dá para descobrir Esse é desse, tá? E esse aqui é desse Eu já Eu já abri essa parte galera Então vamos aqui Beleza Esse aqui agora tem que trocar Esse aqui agora tem que trocar Esse aqui eu inverti Não, não está errado, espera aí Acho que eu inverti galera Acho que eu inverti galera Tá, inverti Vamos lá Beleza, tá certo Agora o leão Tem que virar Com a cabeça pra baixo Aí, pronto Esse é o esquema Então vamos lá Agora aqui, como a gente não sabe A gente vai ter que O vidro do leão aqui E agora vamos tentar aqui Pronto Então vamos lá galera E duas Última Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir Sabe Isso me lembra O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto Pega aqui Sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente Obviamente Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista Isso é uma pista É, deixa eu ver Voilá Tá, isso deve ser Os ventos Alísios É, isso aqui parece a latitude Eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo Rapaz O que é? O que é? Pro Deus Cor licente Não, não, não pode ser Pode ser o quê? Ah, meu Deus, é tão óbvio Nate Como é que eu não vi isso antes? Guarda esse papinho de cientista maluco, porra Do que você tá falando, meu Deus? Peraí Sam, recebeu as fotos? Tô aqui de boa Ligando pro telefone do Sullivan E olha só quem atende Tranquilo, Nate? Ei, Rafe Há quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não Rolou uma grana alta pra achar vocês É Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Avery Eu ouvi dizer que a concorrência é forte É, vocês tiveram uns momentos de sorte Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Avery Haha, tá parecendo uma aposta Ô, Nate, você sabe que eu tô parindo Mas a minha amiga Bom, ela prefere Reduzir os riscos desnecessários Uau Rafe Adler ouvindo ordens de orçador A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta É isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente irá fazer uma pausa agora É... Não se esqueça de dar um like, tá? Por favor E... Tem nosso site, galera, agora www.gamerplay.com.br Entra lá Detona os jogos, galera Tem detonado Tem notícias Enfim Precisou de tudo, galera Tá lá o site Comenta também o nosso Facebook Nosso Youtube, principalmente, tá? E é isso aí, galerinha Vamos curtir o final do VT aí Do vídeo E até a próxima, galera Um abraço Tchau Vai aceitar a oferta O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal Mas eu preciso atender essa ligação Nate, mais uma coisa Nate O que? Você... Você sabia que os seus telefones Vem com o GPS, não é? Te vejo em breve, amigo Merda Deixa eu adivinhar Tem um grupo armado Vindo pra cá agora Sam Por Deus e liberdade Você sabe o que isso significa? Sam, me escuta Se esconde em algum lugar agora E destrói o telefone O que que houve? O Rafe sabe onde a gente tá Você tem que achar um esconderijo Sam? Sam! Droga Ei Eu compro um novo Eu compro um novo Chegou Chegou Pantando